Meninos, bom dia para quem está chegando. Hoje nós vamos fazer correção dos exercícios, mesmo conteúdo, né, sobre transformações da matéria, transformações físicas e transformações químicas, que nós já estamos estudando, né, tem umas duas semanas, lá do caderno de atividade. Então, peguem o caderno de atividade, página 22. Hoje nós vamos corrigir da página 22 à página 24. Lembrando que quinta-feira nós também temos outra live, às 9 horas, tá? Então, na quinta-feira, às 9 horas, nós vamos terminar de fazer a correção desses exercícios, que são muitas páginas, tá bom? Então, ó, página 22, vamos começar lá com a primeira questão que fala assim, ó. Classifique em química ou física as transformações representadas pelas imagens a seguir. Pessoal, na semana passada, que nós fizemos esses exercícios, eu senti que alguns alunos ainda não conseguiram compreender, diferenciar as transformações físicas das transformações químicas, mesmo que a gente tá batendo nessa peca tem umas duas semanas. Então, vamos lá. De novo, eu vou explicar o conceito, a diferença entre eles. Nas transformações físicas, as transformações físicas são aquelas em que a transformação que a matéria sofre não é capaz de alterar a composição dela. Então, eu tenho inicialmente uma matéria e no final eu tenho a mesma matéria. Quando, por exemplo, eu amasso uma latinha de refrigerante, né? Então, eu tenho inicialmente uma latinha de refrigerante e no final eu tenho uma latinha de refrigerante amassada, percebam que eu tenho a mesma matéria, que é o metal. Entretanto, inicialmente ela não está amassada e no final ela está amassada. Mas eu tenho a mesma matéria, ou seja, a transformação que ela sofreu, que foi ser amassada, não mudou a composição da latinha, que é o metal. Mas na transformação química eu tenho alteração da composição dessa matéria. Então, por exemplo, quando a gente coloca fogo em alguma coisa, fogo no papel, eu tenho inicialmente o papel e no final eu tenho as cinzas do papel. Percebam que no final eu não tenho mais papel, eu tenho outra composição, eu tenho as cinzas. Então, na transformação química, a minha matéria final, ela é diferente da minha matéria inicial, ok? Para quem ainda estava com dúvida. E aí, baseado nesses conceitinhos aí que a gente acabou de rever, ele pede para a gente identificar cada uma dessas ações aí embaixo, se elas são, se está ocorrendo uma transformação química ou uma transformação física. Na letra A, ele fala o corte de tecido. Quando a gente pega um tecido e a gente corta esse tecido, vai continuar a gente sendo a mesma matéria, a mesma composição. A única diferença é que antes eu tenho um tecido que estava inteiro e, posteriormente, eu tenho um tecido que foi cortado. Mas percebam que a minha matéria é a mesma, eu tenho tecido inicialmente e tecido no final. Então, na letra A, eu tenho uma transformação física acontecendo, uma vez que eu não tenho alteração da composição da minha matéria, ok? Na letra B, eu tenho aí um ovo frito, um ovo que foi frito. Então, se inicialmente eu pego um ovo normal e, no final, eu tenho um ovo frito, eu tenho alteração da composição da minha matéria. Se você olhar para um ovo cru e para um ovo que foi frito, você vai perceber nitidamente que você tem alteração da composição, da textura, da coloração, né? Lembram das evidências físicas que acontecem nas transformações químicas? Então, a gente tem aí na letra B uma transformação química, tá? Porque a composição da minha matéria, ela foi alterada. Joinha? Na minha letra C, eu tenho uma tintura de cabelo, que foi um dos exemplos que nós utilizamos na nossa videoaula. Também uma transformação química, porque eu tenho alteração da composição da minha matéria. Cabelo, que inicialmente é de uma coloração, no final, ele tem uma outra perfumação, uma outra coloração. Então, eu também tenho uma transformação química, porque a composição da minha matéria foi alterada, ok? Então, eu tenho aí uma transformação química acontecendo. Na letra D, eu tenho um corte de cabelo. Quando você corta o seu cabelo, ao contrário de quando você pinta o cabelo, você tem aí uma transformação física. Por quê? A única diferença é que antes você tinha um cabelo comprido, e depois você tem um cabelo curto. Mas se você pegar o cabelo, a composição do cabelo que foi cortado, né? De antes, que estava lá penduradinho na sua cabeça, e depois que caiu lá no chão, a composição do cabelo, ela continua sendo a mesma. Então, por isso, nós temos aí uma transformação química. Jóia? Na letra E, eu tenho um cachorrinho aí amassando uma bola. Mesmo exemplo da latinha que foi amassada. Quando eu pego uma bola e eu amasso ela, a única diferença é que antes eu tinha uma bolinha inteira, e depois eu tenho uma bolinha deformada, amassada. Mas a composição, ela é a mesma, tá? Então, eu tenho aí uma transformação física. Jóia? E por fim, na letra F, nós temos aí queima das velas, né? Eu tenho uma reação de combustão. Como a gente já vem falando em todas as aulas, todas as reações de combustão, elas são transformações químicas, tá? Ok, gente? Então, vamos lá. Ficou aí na letra A, transformação física. Letra B, transformação química. Letra C, transformação química. Letra D do cabelo, transformação física. Letra E, transformação física. E a letra F, transformação química. Vamos lá, abertos para perguntas. Alguém tem alguma dúvida na questão número 1? Ou podemos seguir, podemos continuar? Dá um ok aí, beleza, Miguel? Todo mundo beleza também? Pode seguir? Então, beleza. Então, vamos lá para a nossa questão número 2. 2, ainda na página 22. Na questão número 2, ele fala assim. Em relação às transformações dos materiais, preencha as frases com as palavras do quadro a seguir. E aí, ele fala a letra A. As transformações, pontinho, pontinho, são também conhecidas como reações, pontinho, pontinho. Gente, a única transformação que acontece reação é a transformação química. Então, fica assim, ó. As transformações químicas são também conhecidas como reações químicas, ok? Somente as transformações químicas, ou seja, aquelas em que acontece transformação, transformação, alteração da composição da minha matéria, que eu chamo de reações químicas, ok? Então, eu tenho aí, inicialmente, os reagentes que nós vimos, né? E no final nós temos os produtos, né? E eles são diferentes. Beleza? Letra A. Letra B. Nas transformações, pontinho, pontinho, a composição química da matéria permanece a mesma. Qual tipo de transformação que nós vimos que a transformação, que a composição permanece a mesma? Na composição, transformação física. Somente na transformação física, a composição da minha matéria, ela permanece a mesma. Beleza? Letra C. As transformações, pontinho, pontinho, ocorrem sem que se formem novas substâncias. Percebam, meninos, que a letra B e a letra C estão falando a mesma coisa, porém com palavras diferentes, né? Na letra B, que ele falou que as transformações físicas, a composição da matéria permanece a mesma, na verdade, ele está falando que ocorre sem que se formem novas substâncias. Então, na verdade, tanto na letra B como na letra C, nós temos aí uma transformação física. Porque... Gente, vamos fechar o microfone, fazendo favor? Porque tanto na... A composição química da matéria permanece a mesma, como a gente pode falar que ocorre sem que se formem novas substâncias. Belezinha? Bom, na letra D, fala assim, as transformações, pontinho e pontinho, ocorrem quando são formadas novas substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Só pode ser as transformações químicas. Somente nas transformações químicas, como eu falei para vocês, a gente tem a composição final, diferente da inicial, ou seja, a transformação que ela sofre, que é a transformação química, altera a composição da minha matéria. Beleza? E por fim, a gente tem aí a letra E falando assim, a mudança de cor, a alteração de odor e a liberação de gás, de luz e ou calor são alguns sinais que indicam a ocorrência de transformações químicas. Somente nas transformações químicas, a gente tem esses indícios físicos aí, né? Eu tenho mudança da coloração, como por exemplo, na tintura do cabelo, eu tenho alteração do odor, quando a gente tem uma comida que antes estava boa e depois estragou, eu tenho liberação de gás, quando a gente coloca um interdiscente na água, eu tenho formação de luz e ou calor, ou quando a gente acende uma vela. Então, todos esses são indícios que está acontecendo ali uma transformação química. Belezinha? Então, ficou assim, letra A, transformação química e química no final também, né? Letra B e a letra C, transformações físicas. Letra D, transformação química e na letra E, na última, também transformação química. Joinha? Vamos lá, então. Na questão número 2, alguém teve alguma dúvida ou podemos seguir? E aí, meninos, podemos seguir? Tranquilo? Pode seguir? Então, vamos lá. Questão número 3, questão número 3, ainda na página 22, nós temos assim, ó, marque um X nos itens que descreve transformações físicas da matéria. Então, das alternativas que nós vamos ver aqui, ele só quer que a gente marque aquela em que eu não tenho alteração da composição da minha matéria. Ou seja, a minha matéria inicial, ela tem que ser igual à minha matéria final, que é isso que acontece nas transformações físicas que nós vimos, né? Então, nós temos aí na letra A, secagem da roupa estendida no varal. Galera, prestem atenção. Desde quando nós começamos a falar sobre esse assunto, que eu tô falando que as mudanças de estado físico da matéria são todas transformações físicas. Então, o que que tá acontecendo quando eu seco uma roupa no varal? Quando eu pego uma roupa e eu vou estender essa roupa, eu tenho uma roupa encharcada de água. Eu coloco ela lá no varal. Quando passa lá 4 horas, 5 horas, né? Eu vou ver a roupa estar sequinha, ou seja, sem a água. O que que aconteceu? Antes eu tinha uma roupa que estava com água, depois a minha água que estava no estado líquido, ela passou pro estado gasoso, ou seja, ela evaporou e a minha roupa ficou seca. Percebam que a composição da minha matéria, ela é a mesma. Ou seja, eu tinha roupa inicialmente e no final, eu também tinha roupa. A única diferença é que antes a minha roupa estava molhada e no final, essa água evaporou e a minha roupa ficou seca. Que é isso que acontece no processo de secagem da roupa, né? Então, a gente tem aí na letra A uma transformação física, ok? Ok, gente? Bom, letra B. Congelamento da água líquida do freeze. A mesma coisa, meninos. Quando eu pego uma água e coloco lá na forminha, né? A água no estado líquido e ela passa um tempo e aí quando eu for lá ver ela está gelo, ou seja, ela está no estado sólido, eu também tive uma transformação física. Por quê? O que eu tive aí na verdade foi uma mudança de estado da água que antes estava no estado líquido e posteriormente passou para o estado gasoso. Então, na letra B nós também temos uma transformação física acontecendo. Beleza? Na letra C ele fala digestão de alimentos do sistema digestório. gente, na videoaula inclusive a gente teve uma partezinha que a gente falou só sobre as reações químicas que acontecem, né? No interior do nosso organismo que a gente chama todas elas em conjunto de metabolismo. E uma dessas reações que nós falamos foi justamente processo de digestão. Então, quando a gente vai fazer a digestão de alimento a digestão química que a gente fala a gente tem aí uma transformação química acontecendo. Tá? Então, na digestão de alimentos eu tenho transformação química e aí a gente não vai marcar essa letrinha aí. Tá? Então, a letra C ela não vai ser marcada. Letra B fabricação do sorvete de massa também é um tipo de transformação. Eu tenho antes aí os reagentes que eu vou misturar e vou formar um sorvete. Então, percebam que o meu produto final ele é diferente do meu inicial. Tá? Então, a gente também não vai marcar. E a letra E eu tenho adição de açúcar no cafezinho. Quando você pega um cafezinho lá na sua casa que tá sem açúcar que tá com pouco açúcar e você acrescenta mais açúcar você não altera a composição. Você vai continuar tendo café. A única diferença é que antes você tinha um café com menos doce e no final você tem um café mais adocicado aí. Então, a gente também tem uma transformação física acontecendo aí porque a gente não tem alteração da composição da matéria. Beleza? Então, a gente vai marcar aí que são transformações físicas. Letra A, letra B e a letra E. Joinha? Vamos lá então. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Ou a gente pode seguir? Podemos seguir? Beleza, então. Vamos lá então. Na questão número 4 ele fala assim associe as informações da coluna número 1 com as da coluna número 2. Na coluna número 1 ele te dá uma série de exemplos que nós vamos analisar pra gente correlacionar com a coluna número 2 que é dizer se ela é uma transformação física e aí a gente vai colocar o número 1 ou se ela é uma transformação química se ela for uma transformação química nós vamos colocar o número 2. Ok? Então vamos lá coluna número 1. Unha quebrada. Gente, quando eu quebro uma unha a unha ela não deixa de ser unha ela continua tendo a mesma composição. se eu tenho uma transformação em que a minha composição ela permanece a mesma eu tenho uma transformação física. Então a unha quebrada a gente vai colocar o número 1 porque é uma transformação física. Joia? O segundo parêntese a gente tem queima do palito de fósforo que a gente já está vendo todo momento que é uma reação de combustão toda a reação de queima de combustão a gente tem uma transformação da alteração da matéria então tem uma transformação química acontecendo aí então vai ficar número 2 no segundo parêntese. Ok? O terceiro parêntese aí que a gente tem ele fala fervura da água quando a gente pega e ferve a água a gente está passando a água do estado líquido ela vai ferver vai evaporar e vai para o estado gasoso então eu tenho uma mudança de estado físico da matéria mas percebam que eu continuo tendo água se eu continuo tendo água ou seja se a composição da minha matéria não se alterou eu continuo tendo a mesma composição então eu tenho uma transformação física aí acontecendo ok? No quarto parêntese a gente tem produção queijo a partir do leite perceba que a própria questão já te fala se eu tenho leite e ele vira queijo ou seja se o meu produto final ele é diferente do meu inicial eu tenho aí uma transformação química acontecendo porque eu tive que ter uma alteração da composição da matéria tá? No quinto parêntese a gente tem latinha de alumínio amassada que eu já até dei como exemplo hoje então a gente tem aí na verdade uma transformação física porque inicialmente eu tinha uma latinha de alumínio e no final eu tenho uma latinha de alumínio amassada perceba que no início eu tenho latinha de alumínio e no final eu também tenho latinha de alumínio então eu tenho a mesma matéria joia? A última ele fala decomposição de alimento do lixo a decomposição de qualquer coisa eu tenho aí uma transformação química ou seja com certeza a minha matéria final que vai estar apodrecida é diferente da minha matéria inicial onde essa minha matéria aí está boa ok? Vamos lá dúvidas aberto às dúvidas ficou aí Pedro que ficou com dúvida aí ficou a unha quebrada transformação física queima do palito de fósforo transformação química número 2 fervura da água transformação física oi fervura da água transformação a minha ou a sua? Oi? vamos vamos fechar aí fazendo um favor ó fervura da água transformação física produção do queijo transformação química latinha de alumínio amassada transformação física e a decomposição de alimento do lixo decomposição química ok meus amores? beleza? então tá bom Pedro ó quinta questão na nossa quinta questão ele fala assim entre as alternativas a seguir qual apresenta a ordem correta para as possíveis evidências que indicam que as transformações químicas mencionadas no quadro então vamos lá lembra que eu falei que nas transformações químicas que são aquelas que eu tenho mudança da alteração da minha matéria eu tenho evidências demonstrando que estão acontecendo reações químicas ali né eu tenho alteração da textura do odor liberação de gás liberação de luz de calor mudança na coloração e aí ele pede para a gente identificar quais indícios está acontecendo em cada um dos exemplos aqui do quadro então eu tenho primeiro aí ó queima da lenha tá então a queima da lenha gente eu tenho liberação de luz e de calor tá bom no biscoito assado eu tenho mudança da coloração e na meia usada após algum tempo a gente tem a alteração de odor então a letra que corresponde aos três indícios né dos nossos três exemplos aí é a letra E tá então vai ficar assim ó a queima da lenha liberação de luz e calor o biscoito assado mudança de coloração e a meia usada após algum tempo alteração de odor ok então ficou letra E na quinta questão alguém tem alguma dúvida nessa questão aí ou a gente pode dar continuidade podemos dar continuidade tudo belezinha todo mundo tá conseguindo aí repetir então vamos lá ficou assim ó queima da lenha a gente tem liberação de luz e calor o biscoito assado a gente tem mudança da coloração poderia ser mudança da textura também se tivesse tá meia usada algum tempo após algum tempo né a gente tem a mudança e a alteração do odor do cheiro beleza então vamos marcar aí a letra E que é a letra que corresponde aí as alternativas o famoso é isso mesmo ok meninos podemos seguir agora ó questão número 6 então vamos lá na questão número 6 ele fala assim considerando a velocidade das reações ordene as transformações químicas apresentadas a seguir conforme a descrição do quadro gente quando nós falamos transformações químicas ou seja aquelas que ocorrem reações químicas nós falamos que as reações químicas que acontecem nesse processo elas não acontecem todas ao mesmo tempo e na mesma velocidade se a gente pegar por exemplo um fervescente jogar na água a gente vai ver na mesma hora a evidência que tá acontecendo a reação química que é a liberação de gás você jogou ele já faz e libera o gás quando a gente joga por exemplo um plástico na natureza um papel na natureza que vai sofrer decomposição ao longo do tempo a gente não vai ver aquilo acontecendo ali naquele momento porque isso demora centenas de anos então a reação ela vai acontecer entretanto as velocidades são diferentes em cada tipo de matéria e aí ele quer que a gente coloque em ordem crescente ou seja do menor para o maior da velocidade menor para a velocidade maior mais rápida todos esses exemplos que ele deu aí então ele falou ele colocou aí a letra combustão de um palito de fósforo letra B apodrecimento de uma mão letra C dissolução de uma pastilha hipervescente na água letra D deterioração do papel e a letra E decomposição de uma garrafa plástica então eu já coloquei aqui para vocês como é que vai ficar para ficar mais fácil de vocês visualizarem como que vai ficar a minha composição de menor velocidade para maior velocidade ou seja aquela que demora mais tempo para aquela que acontece mais rápido que demora menos tempo para acontecer então vamos lá a letra E que é a decomposição decomposição de uma garrafa plástica é a que mais vai demorar ou seja que a velocidade da reação ela é menor então ela vai demorar muito tempo no caso do plástico vai demorar muito tempo para a gente ver o resultado da decomposição da reação química acontecendo aí segundo quadrinho a gente vai colocar aí a letra D que é a deterioração do papel que também tem uma velocidade de reação bem pequena até a gente ver a decomposição do papel a gente vai passar aí muitos anos para a gente conseguir visualizar depois a gente vai colocar a letra B que é o apodrecimento de uma mão tá depois a letra C que é a dissolução de uma pastilha intervescente na água e por fim que é a reação mais rápida nós temos aí uma reação de combustão de um palito de fósforo então ficou assim ó da mais lentinha para a mais rápida ficou letra E letra D letra B letra C e a letra A tá decomposição da garrafa plástica depois deterioração do papel depois apodrecimento do mamão depois a dissolução da pastilha intervescente e por fim a combustão do palito de fósforo que é mais rápido aí a reação mais rápida que acontece jóia alguém teve alguma dúvida gente nessa questão ficou com dúvida todo mundo conseguiu compreender gente que as reações elas acontecem entretanto em velocidades diferentes tá ao longo da matéria belezinha então vamos lá vamos continuar aí nossa sétima questão vamos lá na nossa sétima questão na página 24 ele fala assim as transformações químicas indicadas a seguir estão descritas e representadas simplificadamente por um esquema considerando essa informação essas informações escreva os reagentes e o produto de cada uma das reações quando nós estávamos falando de reações químicas eu coloquei lá um esqueminha para vocês e falei que as reações químicas elas são demonstradas através desse esquema aqui em vermelho que apareceu para vocês em que antes da seta ou seja a minha esquerda eu tenho os reagentes e depois da seta eu tenho o meu produto lembrando que nas reações químicas ou seja aquelas que acontecem né a mudança a alteração da composição da minha matéria o meu produto ele é sempre diferente do meu reagente ok então meu reagente é sempre quem fica à esquerda na minha setinha e à minha direita ficam os meus produtos sempre separados por uma setinha que indica que ali está acontecendo uma mudança de estado físico perdão gente uma reação química tá então na letra A ele fala assim quando objetos de ferro ficam expostos ao ar úmido o oxigênio e a água presentes no ar reage com esse metal formando a ferrugem então ele quer saber aqui ó ele deu a reação de oxidação do ferro que nós já trabalhamos na nossa aula em que eu tenho aqui ó o ferro mais o oxigênio mais a água vai dar origem aí a ferrugem e ele quer que a gente diga quem são os meus reagentes expensão do meu produto ora os meus reagentes são sempre aqueles que ficam à esquerda da minha célula então quem são eles aqui ó o processo de oxidação do ferro o ferro o oxigênio e a água então esses três componentes aqui são os meus três reagentes ok então ferro oxigênio e água são os meus reagentes quem é o meu produto meu produto aqui é um só é a ferrugem eu dei origem a ferrugem tá que é sempre quem fica à minha direita da setinha ó ok então ó reagentes produtos beleza na letra B ele fala assim o leite é um alimento muito sensível e que depois de aberto estraga com facilidade as bactérias utilizam o açúcar chamado de lactose e produzem o ácido lático que torna o leite azedo então olha a reação que acontece aí quando eu tenho a fermentação do leite né pro leite ficar azedo eu tenho a lactose que é um tipo de açúcar e as bactérias transformam isso em ácido lático quem é o meu produto quem é o meu reagente perdão meu reagente sempre aquele que fica à esquerda da minha setinha antes da minha setinha então meu reagente é a lactose quem é o meu produto sempre quem fica à direita ou seja depois da minha setinha então meu produto é o ácido lático ok então ó lactose é o meu reagente e o meu produto é o ácido lático jóia alguém tem alguma dúvida na letra A e na letra B ou podemos seguir pra letra C e D tranquilo gente podemos seguir belezinha então então vamos lá na nossa letra C ele fala assim em atividades físicas de longa duração a queima da glicose nos músculos produz o que está e em excesso causa dor e desconforto após a realização dos exercícios então ele mostra aí a reação de queima da glicose no músculo e eu tenho aí ó a glicose dando origem aí ao meu ácido lático então quem é o meu reagente e quem é o meu produto mais uma vez ó meu reagente é a glicose aquela que fica à esquerda da minha setinha quem é o meu produto meu produto ó ácido lático fica sempre à minha direita ou seja depois da minha setinha ok então nesse exemplo aqui meu reagente é a glicose e o meu produto é o ácido lático beleza na letra D a gente tem assim ó para reagir com o oxigênio do ar atmosférico o gás de cozinha precisa de uma chama ou de uma faísca elétrica então ele mostra aí o processo de combustão e tem aí ó gás de cozinha mais oxigênio dando origem ao gás carbônico e a água então quem são os meus reagentes quem são os meus produtos mais uma vez ó meus reagentes quem fica à esquerda da minha setinha então eu tenho gás de cozinha mas o oxigênio esses daqui antes da setinha da setinha são os meus reagentes quem são os meus produtos os meus produtos são aqueles que ficam depois da minha setinha à direita da minha setinha então eu tenho aí gás carbônico e água ok? então ó reagente produtos ok?